Turistas de Guerra Bizarros casais, restos mortais Do Ibirapuera O vírus do amor Dentro da gente Beira o caos Quarenta e dois graus De febre contente Prisioneiros de um arranha-céu Lá embaixo o mundo cruel Não é tão chatinho Você é toda minha munição Não negue fogo Pro meu coração Machucadinho Cambalate De paixão Cambalate 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 Aqui estamos nós Turistas de Guerra Bizarros casais Restos mortais Do Ibirapuera O vírus do amor Dentro da gente Beira o caos Quarenta e dois graus De febre contente Do Ibirapuera Música 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 Música